Música Tudo bem com vocês? Tio Marcelo Ae, tamo na área Hoje a gente vai gravar Dia do índio Tamo pintado aqui Que nem índio Hoje a gente vai fazer a peteca Tá? Peteca é uma atividade Que nasceu aqui no Brasil Quando os portugueses chegaram aqui Eles viram índio brincando com peteca Era uma trouxinha amarrada Com pedras e areia dentro E eles batiam nela Peteca em tupi-guarani Significa bater, tá? Então a gente vai hoje brincar de peteca Vamos ensinar vocês a fazer aí em casa Tá? Peteca e vamos brincar um pouquinho de peteca Tem como brincar e como jogar, tá bom? Gente, então ó, vamos lá Os preparativos pra gente fazer a nossa peteca Vamos precisar de sacola prástica Aí ó Se tiver de duas cores melhores ainda Até três cores, tá? Pra nossa peteca ficar bem colorida Eles vamos precisar de um potinho de areia Aí é o suficiente, tá bom? Agora a gente vai montar a nossa peteca Primeira sacola, colocar areia Esse é o primeiro passo Colocar areia Pode colocar Mais, Isa, pode por mais Colocou areia Agora ergue o saco e leva bem no cantinho Bem aqui no cantinho, ó Bem no cantinho da sua sacola, tá bom? Isso Já ficou uma petequinha Aí ó, colocou bem no cantinho Aqui embaixo tem que amarrar Depois que fez a trouxinha bem no cantinho da sacola É só dar um nozinho E apertar bem esse nozinho Tá quase saindo a nossa peteca Tá quase saindo, ó Aí a gente vai colocar em outra sacola Outra sacola a gente vai colocar no meio É só dar um nó Dá uma enroladinha Na sacola fica mais fácil pra passar Apertei bem Tá pronta a nossa peteca, ó Ficou bem fofinha pra bater embaixo No lugar das penas A gente tem aqui as alças da sacola Porque a gente não tem a pena, né? Que era a peteca natural Pronto, tá pronta a nossa peteca Agora a gente vai brincar um pouco com a peteca Olha aí, tá pronta a nossa peteca Olha aí, tá pronta a nossa peteca Tá pronta a nossa peteca Agora a gente vai brincar com ela Ficou legal, Isa? Ficou? Aí, tá bom Vamos brincar um pouco aí Falou, gente! Essa foi a nossa atividade de hoje A peteca A peteca Atividade deixada pelos nossos índios Que habitaram o nosso país Antes dos portugueses chegarem por aqui Tá bom? Mande o retorno pra gente Espero que tenham gostado da atividade Tchau, tchau E até a próxima A gente segue aqui brincando, hein?